Bom, pessoal, que a trilha técnica é um sucesso, vocês já sabem. E ao meu lado, o Wagner Cunha, que é da E-Safer. E na trilha do Wagner, um assunto que eu achei muito interessante e que com certeza rendeu bastante por lá, que é sobre a Dark Web, né? Como monitorar esse ambiente, principalmente o porquê os CISOs devem falar sobre o assunto. Não é isso, Wagner? Tudo bem? Obrigado pelo seu tempo. Queria que você falasse justamente sobre esse assunto e por que é tão importante os CISOs também ficarem por dentro e conscientizar, principalmente. Sim. A gente trouxe o tema de monitoramento da Dark Web. Hoje é um tema extremamente impactante nas empresas, né? E é primordial que o CISO tenha essa visibilidade, né? Hoje a Dark Web trafega muita informação que a gente pode utilizar para dar um passo à frente de qualquer incidente de segurança. Então a gente trouxe os impactos, os benefícios, as formas de monitorar, trouxe a melhor estratégia para que o CISO possa aplicar isso na sua diretiva de segurança e colher melhores frutos para poder ter uma estratégia de segurança mais aplicável, mais rentável no ambiente de segurança. Ainda sobre esse ponto, quais são os principais desafios que você elencaria em relação a esse monitoramento? Os principais pontos são as ferramentas que a gente tem para extrair essas informações. Hoje, manualmente, é quase impossível você monitorar e extrair informações. Então, existe algumas ferramentas no mercado separadas que você pode agregar para poder fazer a monitoração, mas tem umas ferramentas que tem uma console unificada, que vai facilitar muito a extração dessa informação, para aplicar no CTI, para aplicar na parte de proteção da marca, que é o mais importante, que a gente fala de proteção da marca, quanto que vale a marca para o CISO, qual o impacto do negócio daquela marca. Então, a eSafe traz a ferramenta, que é a Sock Radar, com o parceiro da eSafe, que vem facilitar a vida para o CISO. Uma ferramenta interativa, tem um app para celular. Então, hoje, o CISO tem na palma, na mão, todo o controle de informações que está exposto na Dark Web. E uma iniciativa muito legal do Security Leaders é justamente promover essa imersão com a equipe dos líderes. Eu queria que você falasse o quanto é importante praticar e trazer também essa conscientização aos colaboradores. Ah, sim. A ideia de trazer esse ponto de monitoração da Dark Web é também conscientizar da importância da proteção de dados, da importância de ter um cuidado peculiar para não ter dados expostos, conscientização interna. E para o CISO também não focar somente na visão interna, infraestrutura interna e aplicações públicas. Ter a visão do 360. Esse foi o tema da palestra de ontem, né? O CISO na ideia do Mestre Jedi, que vem proteger a empresa, tirando tudo, extraindo informações da Dark Web e aplicando no dia a dia nas suas empresas. Maravilha, Wagner. Eu queria te agradecer mais uma vez. Parabéns aí pela iniciativa de vocês. E diretamente do Congresso Security Leaders, aqui no estande da eSafe, que está sensacional também, Bruno Silva. O CISO na ideia do 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 CISO na